Bom, o vídeo de hoje, coisas que eu comprei na farmácia. Quem quer saber? Quem se interessa? Ninguém, mas eu tô afim de fazer esse vídeo e é um problema meu. Então vamos lá, primeiro item que eu comprei. Vitamina C. Bom, isso aqui era realmente a única coisa que eu iria comprar na farmácia. Porque tá vindo aí ensaios de verão, carnaval, e aí eu já vou começar a me proteger. Comprei este protetor solar, porque pra não ficar com a cara mais acabada do que já tá, comprei meu protetor solar. Caríssimo. Comprei removedor de esmaltes e tô até agora me perguntando pra que eu comprei isso aqui. Deixaram isso ali, ó, do lado do balcão de propósito. Comprei também um colírio. Preciso dizer, né, gente, pra que que serve o colírio. Qual olho eu vou pingar esse colírio, né? Tá muito claro pra que que serve. Remédio verme, porque eu tô comendo muito recentemente, sem critério. Morro de medo de ficar com verme. Pra finalizar minhas compras, eu comprei essa pasta de dente Tandy. Aí você me pergunta, ah, e pra que comprou pasta de dente Tandy? Porque lembra muito a minha infância. Eu comprei pra ter essa memória afetiva. Obviamente eu deveria ter tratado isso na terapia, mas não tratei. Então eu comprei pra relembrar momentos mesmo. Bom, minha gente, estas foram as compras de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, problema de vocês. E aí E aí E aí